E vamos que vamos galera, mais uma missão marota, é o seguinte, vamos vir aqui para as missões e temos que, aqui ó, ganhe vida ou escudo pulando em águas vivas, tá bom? Essas águas vivas galera, elas tem em diversos locais aqui do mapa, beleza? E o nosso ponto de drop vai ser exatamente aqui, próximo a esse laguinho aqui, tá? Então, esse vai ser um dos locais que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas lembrando que ele tem em outros locais aqui do mapa, beleza? Se esse vídeo te ajudou, me ajude aí com o seu like, é muito importante o seu like, tá? Então, ó, dedão na tela, beleza? Inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo para todos os seus amigos, isso é muito importante, mano. Rumo aí aos 5 mil inscritos, tá? 5k de inscritos. E galera, o meu código de apoiador é o WALLI-GAMEPLAY e está fixado aí no chat pra vocês, tá? Então galerinha aqui, ó, vamos vir aqui, já tem as águas vivas aqui, tá? Então é só você rilar neles aqui, ó, bem tranquilão. Cadê aqui? Só rilar nele ali, deu 20. Deu 40. Mais um aqui vai dar 50. E aí a gente finaliza a nossa missão. Eu consegui achar eles aqui, ó, nesse local aqui, tá? Antes do lago aqui, tá? Tem um laguinho, tem a pedra, tem essa casinha aqui, antes do lago. Mas não bora vir aqui no laguinho aqui, ó. Eu creio que no laguinho também tem mais alguns, tá? Cadê aí? Só pra ficar com um pouco mais de cal pra vocês, caso vocês tenham problemas aqui em um lugar, você pode andar um pouquinho, ir lá próximo do outro e aí vai ter mais opções, tá? Mas basicamente é isso, rapaziada. Tá, aqui no laguinho eu acho que não deu respawn, né? Então fica como um drop lá onde eu marquei pra vocês, tá galerinha? Aqui no laguinho, ó, não deu respawn. Mas ali antes do lago onde eu mostrei, deu uma respawn e apareceu as águas vivas, beleza? Então é isso. Inscreva-se aqui no canal, tá? Compartilha o importante, o like, fortalece aí do jeito que você puder, beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu, até a próxima. Tchau, falou aí galera. Fui, te amo junto.